A Saga A Saga é perpetuada à medida que a tinta escova Sua citada profissiedade à medida que o tempo corre Raros, mas procurados, classificados JN, seguramos a estrutura do rap Com a força do quarterback Acima e o vínculo, fora do círculo Que os promote, pois o incentivo que os estimula Não é o mesmo que me move Não fico à espera e que ninguém me lance Sinto o sonho ao meu alcance Caminho aumenta as chances A perfeição na performance Sempre um brinco atirante Ponto e molo ao fundante Revolver na cassete do rap E ver como isto era dante Código vermelho acionado Tem a cidade em alerta Em cada rima, a alma apreta A microfone na minha meca Vê o que escreves Em mais incrementos é verdade Tardia Rappers escrevam só esse tempo E tentem trazer melhorias Com voltagem nos enchentes Watch Trago tantas razões de esperança Ou são seis braços que remem ao sabor Da corrente da mudança 666 volts 666 volts Drei sombras sem lombra Sombram micafones 666 volts 666 volts O reto ligado em loop Entre servo e fones 666 volts 666 volts Drei sombras sem lombra Sombram micafones 666 volts 666 volts 666 volts O reto ligado em loop Entre servo e fones 666 volts Vidares de marco Perfeita Projeto C4 Zona interdita Fecheiros secretos 7.1 Meta-te-te Gasta o PEC Lá no parque Experimento Manápla do governo Revolta da marionete 1-2-1-2 testes Os espiões querem me via vir à resto Se dizem que tem mau espeto Insulto-os com gestos Pits e raps Chamem a polícia Estamos em protesto Chamem a polícia Para acordar o resto Mexo no sexto botão do sol Tom chaval sem nome Dá-me o microfone Olha o joint Alguém que fume Venho ao choque Eletro exercitar Para que saber não se esgote Conhecimento O quinto elemento do hip-hop Caro Watson Eu creio de-las Origino líderes Do outro lado sistema Dou-te vida Espero que líderes Código de morte Carrega-nos Watts Man 666 volts O que eu disse 666 volts 666 volts 3 são baixos e número Assombram microfones 666 volts 666 volts O vento ligado em loop Entre servo e fones 666 volts 666 volts 3 são baixos e número Assombram microfones 666 volts 666 volts 666 volts O vento ligado em loop Entre servo e fones Perigo de morte Perto as toas Alta voltagem Presta atenção Não testa sorte Crápicos Choques Superdusais Informação Busterino corte Linha nos pontos Reanimação do coração 666 volts Na imaginação Novas temáticas Vidas sistemáticas Por trocos Esportes Borrom a cara E os potes Fica tudo na merda E não podes Seguir pecadas Não gosto As noites sem quadras São raras Bocas caladas Se povo fala Só se enterra É tudo ou nada Dá ou leva A metrópole É fixe ser o mais mau É fixe viver em guerra A quem queira Tirar o máximo Fazendo o menos possível Lá quem joga Mas se espera que a vida Suba de niva Gente cínica e hipócrita Essa mímica Só mostra que são iguais A todos os grãos Da mesma rocha 6 centenas 6 dezenas E 6 volts Cura frenética Espoja molhada na cabeça E cadeira eléctrica 666 volts 3 sombras que número Assombram microfones 666 volts 666 volts O vento ligado em loop Entre 7 e fones 666 volts 3 sombras que número Assombram microfones 666 volts O vento ligado em loop Entre 7 e fones 666 volts 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 E a morte vai ter no domínio.